E começa nesta terça a 26ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. A reportagem é da nossa parceira, a TV é Paraná. O festival começou em 1992. Naquele primeiro ano, nós inauguramos um teatro. Teve um teatro construído por causa do festival, que é a Ópera de Arame. Nós começamos com 14 atrações diferentes, 14 espetáculos diferentes, para um público de 25 mil pessoas. O tempo passou e agora em 2017 são mais de 350 atrações diferentes, e mais de 1.500 apresentações diferentes, para um público esperado acima de 200 mil pessoas. O festival trabalha com gastronomia, no evento chamado Gastronomix. O festival trabalha com habilidades, que é o malabar, que às vezes é a hipnose, a percussão, o clown, um evento chamado Mishmash. O festival é responsável pelo maior evento de stand-up comedy do Brasil, já há 14 anos, um evento chamado Risorama. Então, para esta edição, por exemplo, num espetáculo chamado Blank, em que os atores não conhecem o texto antes de entrar, de subir no palco, antes de encenar, a gente tem seis nomes bastante conhecidos do público, que são o Gregório do Vivier, o Du Moscovis, o Caio Blatt, a Julia Lemers, a Débora Bloch e a Camila Pitânio. Vocês aceitaram esse desafio de pegar o texto pela primeira vez na mão e encenar na frente do público. Está sem grana, não tem problema. Não tem tempo, algum horário tem. Ah, acho que o espetáculo é um pouco sofisticado demais, não tem problema. Tem um espetáculo menos sofisticado. A ideia é que a gente fale com todos os públicos de todas as formas em muitos lugares da cidade. Bom, você quer mais informações? É só acessar o site festivaldecuritiba.com.br barra mostra. A programação vai até o dia 9 de abril.